É verdade que a Vivo tá cancelando linhas do Vivo Easy sem avisar? Você já ouviu essa história de que é necessário pagar uma taxa de manutenção pelo Vivo Easy? Eu vou esclarecer isso pra você agora! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra falar sobre essa polêmica envolvendo o Vivo Easy, porque hoje surgiu uma história lá no nosso grupo do Facebook, cujo link está aqui na descrição e você é muito bem-vindo no nosso grupo, que clientes do Vivo Easy estavam perdendo as suas linhas porque não estavam pagando a manutenção do plano, ou seja, uma taxa que a Vivo cobra pro plano continuar funcionando. Mas será que isso é verdade? Então eu mesmo fui falar com a Vivo e vou trazer pra você a resposta definitiva dessa situação. Então você que é cliente do Vivo Easy precisa saber! Antes eu te peço pra clicar no like se você tem interesse nesse tema, mesmo assim você me ajuda a divulgar esse vídeo pra mais clientes do Vivo Easy e também peço que você se inscreva no canal se não estiver inscrito, porque aqui tem dicas sobre Vivo Easy, sobre planos de celular, cartão de crédito e muito mais pra você ter o melhor custo-benefício nos serviços que você usa. Além disso, você acabou de ganhar R$10 no RecargaPay, pode pegar o cupom que está na descrição, você pode até fazer recarga no celular se quiser. Inclusive é importante que você faça a recarga no celular, porque olha só a minha conversa com a Vivo e você vai entender o que de fato acontece com o Vivo Easy. Eu falei com a Vivo lá no Twitter, inclusive você pode falar comigo no Twitter, twitter.com.br alexcoimbra, e a minha mensagem pra Vivo foi essa, olha só. Vivo, existe o risco de uma linha do Vivo Easy ser cancelada por falta de recarga? Tem pessoas me perguntando isso, dizendo que ouviram falar de clientes que perderam 200 GB de franquia e várias diárias simplesmente porque não fizeram mais recarga no Vivo Easy. Isso procede? E a Vivo respondeu o seguinte, olha isso. Bom dia, Alex. Não havendo compras, há cobrança da taxa de manutenção, R$1,50. Clientes pré-pagos serão migrados em caso de impossibilidade de cobrança nos cartões cadastrados do cliente por 60 dias após a primeira falha de cobrança da taxa de manutenção. Qualquer compra efetuada neste período, retira o cliente do processo de migração. Quando ocorre a migração, todas as franquias que haviam no Vivo Easy serão perdidas, mas apenas neste cenário, beleza? Então essa resposta da Vivo me surpreendeu tanto que eu gravei esse vídeo nesse cenário, nesse formato, porque foi uma coisa meio urgente, e eu precisava que mais clientes do Vivo Easy soubessem disso. Então, de fato, existe sim uma taxa de manutenção do Vivo Easy, que é cobrada quando você não contrata nada naquele mês do Vivo Easy. Então se você não contratou diário de Facebook, de ligação, etc., ou não comprou mais internet, a Vivo desconta R$1,50 do seu cartão de crédito que está cadastrado no Vivo Easy. Então é importante que você mantenha o seu cartão de crédito cadastrado no Vivo Easy sempre correto, porque às vezes você pode trocar de cartão de crédito, ou aquele cartão que está cadastrado na sua conta não tem mais limite, e aí você pode correr o risco de perder o seu Vivo Easy e perder as suas franquias acumuladas. No ano passado eu falei com a Vivo também no Twitter, e a Vivo me disse que não havia cobrança de taxa de manutenção. Então em todos os meus vídeos eu sempre digo a mesma coisa do Vivo Easy. Você contrata uma quantidade de internet e depois não precisa pagar mais nada até terminar de usar aquela quantidade de internet que você comprou. Porém, no contrato do Vivo Easy estava constando que até o final do ano passado, de fato, a Vivo não cobrava essa taxa de manutenção. Mas isso mudou porque agora em 2020 a taxa é cobrada sim, é R$1,50. E se a Vivo tentar por 60 dias cobrar esse R$1,50 da gente, ou do nosso cartão de crédito, ou do nosso saldo de créditos, a gente corre o risco de ter o plano migrado do Vivo Easy para um plano base pré-pago desses planos mais simples da Vivo. Ou seja, todas aquelas franquias que você possa eventualmente ter acumulado no Vivo Easy serão perdidas. Seriam perdidas se você não tiver o saldo para a Vivo descontar essa taxa de manutenção. Mas se nesse período de 60 dias você comprar qualquer coisa dentro do Vivo Easy, uma diária de Facebook, de ligação, uma quantidade de internet, daí fica tudo bem, a Vivo não cobra esse R$1,50 e você também não corre o risco de perder seu plano. Então vamos lá. Se você tem um cartão de crédito cadastrado e o seu cartão é válido, não tem com o que se preocupar. Na pior das hipóteses, a Vivo vai cobrar míseros R$1,50 por mês para manter o seu Vivo Easy ativado. Se você não tem um cartão de crédito ativado no seu plano do Vivo Easy, aí é importante que você sempre coloque crédito. Pelo menos uma vez a cada dois meses pode ser o mínimo de crédito possível só para poder manter o seu plano ali e não perder. E aí você pode, inclusive, comprar pacotes, como eu falei agora, porque você comprando pacotes mantém o seu plano ativo, ok? Eu não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, porque a mensagem da Vivo foi bem sucinta aí no Twitter, como você viu nesse vídeo. Mas, se você tiver mais dúvida, comenta aqui, que se precisar eu falo com a Vivo de novo, eu tento esclarecer mais coisas, para trazer essas informações bem masticadinhas para você. Então eu peço que você me ajude a ajudar mais pessoas entregando esse vídeo para os seus amigos que usam o Vivo Easy, que estão no grupo do Facebook ou no grupo do WhatsApp, onde você conheça pessoas que usem o Vivo Easy, por favor, mostra esse vídeo para essas pessoas também. E se você quiser saber mais sobre o Vivo Easy, eu tenho um vídeo onde eu explico direitinho, o link está aqui na descrição, tá legal? E o que você acha disso? Você acha que está certo a Vivo cobrar essa taxa de manutenção? Qual a sua opinião? Eu quero saber, comenta aqui. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. E aí E aí Como, como